As mudanças no trânsito tiveram início no sábado. Nesta segunda, primeiro dia útil, quem circulou pela avenida 17 de agosto, em Casa Forte, zona norte do Recife, foi pego de surpresa com a novidade. Para mim é estranho agora, né, porque eu não estou acostumado. E eu achava mais livre, né, que não ficava parado aqui. Você tinha que ir em frente. Não ficava parado aqui nesse tempo. Eu acho que vai piorar, eu não sei. Em relação à segurança é mais tranquilo, né, porque para atravessar ficava muito ruim para os prédestes. Agora, em relação ao trânsito, só prende mais um pouco, né? A partir de agora, para quem segue na 17 de agosto, no sentido subúrbio, vai ser preciso fazer o giro de quadra à direita, pelas ruas Jaime Lóio, César Loureiro e Alfredo Fernandes, cruzando a 17 de agosto para acessar o shopping e também este hipermercado. A rua Rádio Jornal teve o sentido invertido e passa a dar acesso à rua Leonardo Bezerra Cavalcante. A saída para 17 de agosto, que antes era feita por essa via, passa a ser mais à frente. O condutor deve seguir até o final da rua e girar à direita ou à esquerda, no sentido subúrbio. Para quem segue na 17 de agosto, no sentido centro, o acesso para a rua Nestor Silva será feito pela rua Rádio Jornal. Aqui na Avenida 17 de agosto, circulam todos os dias cerca de 40 mil veículos. E as mudanças que foram implementadas no último sábado, tem como objetivo dar mais fluidez ao trânsito, bem como facilitar o acesso para quem vem tanto ao shopping quanto ao hipermercado aqui do bairro. O primeiro objetivo é a melhoria do transporte público. O segundo objetivo é dar maior segurança ao pedestre nas suas travessias. Por aqui passam 14 linhas de ônibus que são responsáveis pelo transporte de mais de 40 mil passageiros por dia. E essa solução de circulação vai beneficiar diretamente as linhas que por aqui circulam. A área já está toda sinalizada. Guardas da CTTU e orientadores de trânsito estão no local passando instruções aos motoristas. Apesar disso, ainda há o receio por parte dos motoristas de que a mudança possa complicar ainda mais o trânsito na região. É, vai complicar o trânsito, né? Porque aqui a gente tem essa convenção normal, né? Agora se tiver que arrudear vai ser mais problema ainda, né?